galera vou mostrar pra vocês aqui os meus ventiladores ar de twister de coluna e o de parede olha o que eu mereço silencioso dá pra dormir facinho, em 5 minutos eu to dormindo com esse ventilador aqui aquele dali demorou 1 hora pra dormir aí quando vai botando o máximo, ele vai perdendo a LED esse aqui não é o de meu original, tá? pra quem conhece esse não é o de meu original dele ar de max com o de meu original isso aqui fica ligado umas 6 horas por dia a conta de energia agradece e agora bora pro apartamento dos ventiladores tem muito ventilador galera aqui não são muito pra ventiladores são pra condensadores de ar condicionado tá aqui o Herveg o Mondiolince esse aqui é o Grieco Garden Grieco Garden Consul Benstar 36 York Shang-Hong Smarimi 5i Ronewell vou ter um refletor nele Samsung DI LGS mais 75 Kerspaw 60 Constantaur Samsung Windy Ventures GEG2i o famoso né e Unicotrio né então é isso aí gente valeu o favor galera eu pedi 8 ventiladores pela internet né o horário previsto pra ele chegar é 2 horas né 2 horas eles chegam né então é isso aí gente valeu o favor tá bom Obrigado.